Aqui no mercado da 40, uma pessoa foi vítima de arma branca nesse momento. É, eu conheço ele, né, porque ele mora aqui, é vizinho meu, né, mas eu não vi quem foi que fez o ato de jeito maneira, eu não vi quem foi que cortou ele, eu só vi quando já trouxeram ele e quando as pessoas já estavam acudindo ele, mas eu não vi, mas pra mim isso foi uma covardia, porque num bairro desse aqui que a gente mora tem que ter disciplina, tem que ter, a pessoa tem que respeitar um ao outro, se a pessoa é ser humano, tem que respeitar o outro ser humano também, se a pessoa quer viver, que viva também, e se que a pessoa não quer trabalhar e quer ser vagabundo, seja vagabundo, mas a pessoa fazer um ato desse com a pessoa que trabalha, eu acho isso muito uma injustiça, e eu não aceito injustiça não, de jeito maneira, eu sou... Ele é trabalhador, né? Com o caranguejo, ele bebe as cachaçinhas dele, mas ele não mexe com ninguém, ele não mexe com ninguém, porque eu moro aqui, mas ele não mexe com ninguém, é a pessoa legal, então tem que ter punição, se esse bairro tá aqui, tem que ter punição, tem que ter punição, eu peço justiça sim, porque amanhã meu filho, ontem mesmo deram uns tiros no meu filho, um de menor, pegaram meu filho por ali, aí deram uns tiros, aí meu filho chegou aqui ralado, aí chegou aqui, caiu pelo chão, chegou aqui todo coisado, se mata meu filho, aí eu não ia beber mais forte, porque eu não ia deixar barato, eu não deixo barato de jeito maneira, então essa praga tem que acabar, ou tem que respeitar um lado ou outro, sei lá o que diabo é, mas tem que respeitar, porque nós somos da sociedade, nós apoia a sociedade, irmão, nós apoia, todo mundo tem que ter respeito aqui, todo mundo tem que ter respeito. E se a paz de hoje foi vítima de arma branca na região da cabeça, foi isso? Foi os pessoal que viram, que eu não vi, né, mas eu fui lá ver um golpe muito profundo na lateral da fonte dele, quase que pega na fonte, quebraram a boca dele, né, só aproveitaram de um pobre coitado, que não sabe nem se defender, nem se defender, então isso aí é covardia, é covardia, porque homem quer homem, quer peitar outro homem, peita cara a cara, cara a cara, mas covardia isso é coisa de bandido, coisa de bandido. É, tá aí, a gente entende aí a revolta de uma moradora aqui da região, não quis ser identificada, mas que ela presenciou alguma dessas cenas, como aqui já é de costume acontecer esse tipo de ato, né? Com certeza, sempre acontece, como uma vez eu tava aqui, em cima aqui do coisa, eu vi uns caras se buvetando ali, eu tive que gritar lá de cima do altar, porque estavam se matando ali, senão eu ia descer pra baixo, porque eu não aceito esse tipo de coisa, principalmente porque eu tomo remédio controlado, eu sou nervosa, eu não gosto de ver essas coisas, porque eu tenho um filho, eu tenho um filho, então a gente tem família, a gente quer punição, a gente quer justiça, justiça, que isso acalme, essa corrupção acalme, todo mundo respeita o outro, respeito é bom, principalmente com uma pessoa inocente, que a pessoa não tá fazendo nada, a pessoa chega lá pra fazer o mal, sem a pessoa fazer nada. O segundo comentário, as pessoas falam que foi um bocado, porque eu mesmo não vi, eu mesmo não vi, agora se eu tivesse visto, você sabe muito bem, eu tinha corrido daqui pra lá, eu não quero nem saber, eu tinha corrido pra lá com um pedaço de pautia, eu tinha feito o ato também, porque é uma pessoa que tá no chão, e não sei, que não sabe se defender de jeito ou maneira, e outras coisas, esse fato não acontece só aqui não, e outros bairros também tá acontecendo a mesma coisa, então tem que ter punição, tem que uns respeitar uns dos outros, quer respeito, respeite também, não é assim não, e eu não tenho medo de falar de jeito ou maneira não, porque eu tenho família, eu tenho família, então se família quer respeitar a família, tem que respeitar, família pra ser respeitado também. Então isso aqui tem que acabar, tem que acabar. Obrigada.